Música Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o doutor Fábio de Mendonça. Ele é o presidente da UAB Seccional Amazonas. Doutor Fábio, no bloco passado, o senhor terminou falando, eu lhe cortei até, sobre a situação da aposentadoria dos governadores e dos gastos. E a UAB tem tomado uma posição através do presidente nacional. E a UAB de Manaus, ela vai entrar nesse trabalho junto com a UAB nacional? Pensa só, o presidente Afrique Cavalcante, ele comentou e disse que é uma situação que não é compatível com a moralidade, com a transparência da atividade pública, porque, citou como exemplo, Paraíba, que é um estado pequeno, não tem a pungência econômica que tem o nosso estado, eles gastam cerca de R$ 2,8 milhões por ano pagando salários vitalícios, a ex-governadores vitalícios. É óbvio que ele deixou por conta de cada uma dessas accionais que fosse feito levantamento. Nós temos notícias aqui de que no nosso estado apenas tem uma discussão com relação ao ex-governador Vivaldo Frota e ao ex-governador Amazonino Mendes, que é o atual prefeito nosso. Inclusive, foi recentemente trazido à tona esse assunto pelo Tribunal de Contas do Estado. Está sendo estudado. É óbvio que só temos esses dois indícios, mas, de algum modo, deve ter tido uma lei apreciada pela Assembleia Legislativa e tudo. Agora tem que se verificar se ela é constitucional ou inconstitucional. Então, isso aí nós também vamos averiguar, vamos verificar para não estar cometendo nenhum ato de injustiça ou trabalhar atabalhadamente. Então, nós vamos ver com responsabilidade todos esses aspectos. Isso era analisado, certamente. E falando um pouquinho do exame de ordem da UAB. Esse ano, por exemplo, já teve um tribunal que disse que o exame de ordem era inconstitucional. Essa sentença, na verdade, esse acordo no tribunal foi devidamente derrubado pelo STF. Derrubou de vez essa situação e disse que o exame de ordem é constitucional. E como é que tem se verificado o exame de ordem desse ano? Na verdade, do ano passado, em que tivemos vários entraves, principalmente com a situação da correção da prova. Veja só, inicialmente quem fazia essas provas era a SESP, ligada à Universidade de Brasília, à UNB. E tivemos um acidente de percurso. Foi em Lorena, em São Paulo. Foi detectado um candidato com o resultado da prova, encartado no código. Casualmente, o fiscal que estava verificando lá, pegou, foi casualmente, estava encartado lá no código. Então, é óbvio que devia ser vazado com antecedência, para ele mandar imprimir o resultado da prova no gabarito, como estava o código. Então, ele teve tempo suficiente para fazer isso daí. Então, isso foi um motivo, quer dizer, se instaurou o procedimento, a Polícia Federal no meio, enfim. E, por conta dessas situações, o Conselho Federal se reuniu, o Colégio de Presidentes se reuniu. Então, ficou decidido que haveria mudança. Porque, até para mudar, não é da noite para o dia. E isso retardou a aplicação do exame de ordem de 2010. Quer dizer, nós concluímos agora, em janeiro, dia 12 de janeiro foi publicado, o resultado final do exame de ordem de 2010-02. As inscrições estão abertas, atualmente, até o dia 20 de janeiro, para o exame de ordem de 2010-03. Quer dizer, está retardado, esperamos em 2011 atualizar. Mudamos, é a Fundação Getúlio Vargas que está fazendo a aplicação de prova. Entendeu? Houve um incidente com relação à declaração de inconstitucionalidade da exigência do exame de ordem. Isso ocorreu no Estado do Ceará. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange o Estado do Ceará, teve um juiz de primeira instância, um juiz monocrático. Ele declarou inconstitucional o artigo do Estatuto da OAB, que exige o exame de ordem, é o exame de proficiência. Até porque a nossa Constituição Federal, o artigo 170, se não me falha a memória, está estabelecido lá a regra nesse sentido. Pois bem, e a seccional do Ceará se movimentou, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. O ministro César Peluso suspendeu a eficácia da decisão do juiz monocrático. A súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ela estabelece a regra de que só poderá ser declarada inconstitucionalidade de uma lei se for por um colegiado e não por um juiz monocrático. Infelizmente, circulou, foi veiculado, nós não temos provas, mas veiculou-se na imprensa, de modo geral, de que tudo isso ocorreu porque o neto desse juiz já tinha feito quatro vezes o exame de ordem, a prova, e não conseguia passar. Então, são coisas que acontecem no dia a dia da nossa sociedade. Mas o exame de ordem está aí, ele se estabeleceu, é para ficar. O exame de ordem tem que ser defendido por todos nós, considerando que o objetivo disso é para proteger a sociedade dos maus profissionais e essa bandeira nós temos que manter firme. Até porque, recentemente, o Conselho Regional de Contabilidade também já conseguiu implantar, dentro da atividade profissional deles, a exigência de um tipo de exame de ordem, que é o exame de proficiência. Ok, doutor Fábio, até porque as faculdades formam bachareis e não advogados. Vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.